Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador a Uma Hora ou Uma Curadora a Uma Hora. Só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais, que de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, profissionais de curadoria que, nasceram no país e que trabalham, ou profissionais também que nasceram no Brasil e trabalham fora do país, ou também profissionais que nasceram fora do Brasil e que trabalham no país agora. É, são esses três tipos. Esse canal também tem um outro dado, além dessas conversas, enfim, dentro dessas conversas com curadores e curadoras, tem um dado que a gente preza por uma diversidade, assim, de depoimentos, ou seja, a ideia é entrevistar pessoas que vêm de diferentes gerações, que são de diferentes regiões também do Brasil e do mundo, pessoas que são de diferentes lugares identitários também, e pessoas que, claro, que compreendem a ideia de curadoria em artes visuais de diferentes maneiras. Bom, dito isso, temos aqui do outro lado uma presença muito ilustre, estamos aqui na nossa segunda tentativa de fazer essa entrevista, que a gente tem problemas técnicos da última vez, dos quais a gente pode falar um pouco depois sobre eles, e queria, enfim, agradecer o tempo de disponibilidade, o interesse dele, e queria manter essa tradição, quer pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite, me chamo Danilo Lovisi, sou nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu cursei letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, FJF, depois de um intercâmbio, fiz um intercâmbio na França, onde eu fiz um ano de letras lá também, eu me graduei em letras e artes pela Universidade Paris 7 de Deux, com foco em teatro e performance, além das letras, e por conta de uma professora de História da Arte que eu tive nessa universidade durante essa experiência, esse final de graduação, uma professora incrível, chamada Céline Flecheux, eu, no final do ano, fui conversar com ela, falei, bonjour, madame, então, por sua culpa eu vou mudar de graduação, e eu gostaria de dicas ou conselhos em relação a informações em História da Arte, então ela me indicou algumas universidades francesas, alguns centros, e eu candidatei para a Escola do Louvre em História da Arte, e lá eu fiz mais um tempo de graduação lá, me formei, e depois fiz um mestrado em museologia e mediação cultural também na Escola do Louvre. Hoje eu moro em Paris, mas eu estou atualmente falando aqui do Brasil por conta das festas de fim de ano, e onde eu trabalho principalmente como curador e responsável pela programação cultural de uma fundação, que é chamada Fundação Jean-Félicien Guéchat, que é baseada no Camarões, na África, mas nós estamos construindo um lugar, uma sede em Paris, onde a gente vai expor uma parte da coleção dos nossos fundadores, e com uma programação individual e focada nas expressões ditas em francês, eles chamam do sul, tudo que não é europeu, é uma forma que encontraram na teoria mais politicamente correta de denominar tudo aquilo que não vem da Europa. E nesse período de construção a gente está realizando exposições e outros eventos em museus parceiros, e é isso. Fora isso, sou leão, gosto de vinho no verão e tinto no inverno. É que para quem, obviamente, não sabe, porque não sabe dos nossos problemas antes de ontem, essa parte ele repetiu exatamente igual da última vez que a gente gravou. Bom, da última vez que a gente tentou começar a gravar. Bom, Danilo, obrigado, claro, por querer participar desse projeto, e obrigado por, enfim, estar aqui nessa segunda tentativa de entrevista. Queria, então, enfim, fazer uma pergunta que eu te fiz na nossa outra tentativa, que era te perguntar um pouquinho como é que se deu a sua relação com as artes em sentido amplo, digamos assim, na sua infância e adolescência. Porque, como você falou aí dessa vez, você, enfim, fez a graduação em Letras na FJF, então queria entender um pouco como é que foi a sua vida pré-universitária, né, assim, de onde veio o seu interesse de fazer letras ou de talvez lidar com arte, enfim, se tem alguma relação com sua família, se foi alguma relação com a sua escola, como é que isso foi aparecendo para você? Sim, a minha relação com as artes, ela começa principalmente ligado com a literatura e a escrita, foi um dos motivos que me motivaram a fazer letras. Na família, eu venho de parte de mãe de uma família de professores, então tem todo esse lado ligado à transmissão, embora não tenham professores de artes, assim. Sim, eu tenho uma tia que dava aula de artes plásticas, mas depois ela mudou de área. Da parte de pais, estão pessoas que trabalham mais na área do serviço. Então, acho que a relação com a arte começou mais com a literatura. E quando eu digo literatura, tanto como leitor e quanto escrita também. Na adolescência, começou todo um processo de expressão pela literatura, pela escrita, e isso me motivou a ir para letras, principalmente com essa vontade. Mas me conta um pouquinho como é que foi esse processo da graduação mesmo. Porque tem uma coisa em alguns lugares que eu encontrei, tanto no seu currículo, quanto também tentando estoquear a sua vida via internet, que muitas vezes, quando você vai se apresentar, ou em algum site vai te apresentar, fala Danilo, estudiador da arte, curador, mediador cultural, esse termo que eu adoro, que se usa muito na França, eu acho também, e muitas vezes aparece escritor. E como eu acho que nos seus projetos de curadoria, a gente vai falar sobre eles depois, né? A parte da escrita, ela é muito importante. Eu queria talvez entender um pouco mais como que era a sua escrita nesse momento pré-universitário, né? O que você escrevia, que tipos de texto você produzia, mais no campo da prosa, mais no campo da poesia, etc. E como é que foi essa graduação em letras para você no FJF? Porque eu lembro que olhando também seu currículo, se eu não me engano, eu achei alguma coisa, falava sobre Paul Klee, ou seja, a relação entre letras e artes visuais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. A minha escrita na adolescência, e até metade da graduação, era uma escrita poética. Eu escrevia poemas. Escrevia alguns contos, mas pouquíssimos, mas era mais focado na poesia. Antes de eu ir na França, foi no ano que eu fui para a França, em 2013, eu participei de um concurso da editora do Marcelino Freire, que se chama Edith, e eu ganhei o segundo lugar nesse concurso que dava o direito de publicar um livro de poemas. Mas como no mês seguinte eu tive a resposta do intercâmbio, eu acabei não publicando. Aliás, preciso até escrever para ele para saber se ainda tem direitos de publicação. Mas já fazem alguns anos, e esse livro, claro, tem os arquivos, mas eu diria que é um livro que não existe mais. Eu acho que relendo, eu não sei se vai fazer ainda o sentido se esses poemas ainda estão vivos. Então, a expressão literária foi mais do lado, mais focada no poema e na poesia. E isso é, sim, muito presente na minha prática curatorial e nos textos que eu escrevo e escrevi nas últimas exposições. Eu não consigo não trazer esse aspecto poético para os textos, mesmo que eles sejam acadêmicos. Eu simplesmente não consigo. E foi algo que não foi difícil de aplicar na graduação na UJF, mas foi algo extremamente custoso e dolorido nas graduações na França, porque é uma forma muito diferente de ver a área acadêmica, de ver a expressão do aluno, daquela pessoa que está sendo formada, onde a gente não tem muito espaço justamente para trazer algumas visões um pouco poéticas, um pouco mais livres sobre certos assuntos. É algo que até hoje também no trabalho eu tenho sorte de trabalhar numa fundação onde eu tenho uma grande liberdade tanto na produção dos projetos quanto numa grande parte da produção escrita. na última exposição, onde a gente vai trabalhar com ela depois, que foi uma... Nós respondemos a um pedido de um museu. Eu tive que adaptar bastante esses textos, porque viam como... Fora do meio acadêmico, e eu não consigo não escrever trazendo essa dimensão poética para as reflexões curatoriais, artísticas ou outras. E a UFUTF? Como é que foi esse processo aí da universidade, Paul Klee, etc.? Ah, sim, desculpa. Sim, na verdade, eu falei que o que me fez ir para a História da Arte foi essa aula com a Céline Flechou na Páris 7, mas, na verdade, tudo começou, pensando bem, foi num projeto de iniciação científica com uma professora chamada Prisca Agustoni, que é incrível, e ela tinha esse projeto que era... Eu não me lembro o nome exato, mas o tema era algo ligado à produção literária em contexto de opressão. Então, ela apresentou uma série de poetas para mim, eu escolhi uma poeta austria que se chamava Ingibor Bergman, não sei se eu estou na promoção do bem, e lendo os poemas dela, um dia eu falei, nossa, Prisca, toda vez que eu leio os poemas dela é tudo muito imagético, eu vejo imagens, eu vejo formas, eu vejo cores. Será que não teria uma forma de eu tratar uma leitura também visual? Ah, ela, claro. Enfim, mas na época eu não tinha ainda uma bagagem visual nesse sentido, eu não tinha ainda estudado a História da Arte, eu era muito novo. e ela também trouxe alguns livros de impressionismo, de modernismo, etc., e fui comendo tudo aquilo até que eu encontrei o Klee e vi uma semelhança muito forte, assim, alguns desenhos de início de carreira do Klee com esses poemas da Ingibor Bergman, principalmente com um trabalho dele que é uma fênix sem asas, que me lembra muito esses trabalhos, esses poemas da Ingibor Bergman. Muito bem. E aí, então, me conta um pouco como é que foi essa sua mudança para a França, né? Então, você foi para lá em 2013 e, inicialmente, você foi estudar o quê? Como é que foi esse começo? É, a mudança para a França foi um intercâmbio, um intercâmbio focado realmente só na área de letras e bem... letras, linguística e léxico, coisas muito científicas, assim, ligadas à língua, o que não era muito a minha praia, embora a gente tenha tido algumas matérias de literatura superinteressantes, principalmente literatura que eles chamam de literatura francófana, que é tudo que é produzido em francês, que não vem da França, mas nos países que falam francês. E foi o primeiro contato que eu tive com uma produção que tinha uma reflexão mais ligada ao decolonialismo, algo que, na época, em 2013, não era nem uma reflexão muito forte o presente na França e que hoje é bem forte o presente e até polêmica, às vezes, segundo algumas pessoas. Então, esse primeiro ano foi uma luta, assim, porque eu fui achando que eu estava arrasando do francês, que eu ia só para melhorar o meu nível e, na verdade, eu não vou esquecer a primeira noite chegando lá, a gente foi num restaurante, eu fui com outros alunos da UF também, a gente chegou num restaurante, o garçom falou uma coisa, eu não entendi nada, eu falei, ele não entendeu nada, eu falei, ok, tenho muito caminho pela frente, então, foi um ano de formação e, principalmente, de aprendizado da língua. Entendi. Não, imagino. E o que te levou, então, a querer permanecer também, porque é isso que eu não entendo direito, você terminou a graduação, você foi, ou no final da graduação você foi fazer um intercâmbio lá? Então, eu não terminei a graduação na UF, fui, e houve a possibilidade, justamente, de fazer o que eles chamam na França de equivalência, quando você apresenta todo o seu percurso, tudo o que vocês lêem na vida, escreve, que a França adora cartas e tudo que é papel, você escreve uma carta falando como você é uma pessoa incrível, como aquela universidade é incrível e como vocês dois deveriam ter uma relação. E aí, a gente fez esse pedido de equivalência para uma outra universidade, que foi a Paris 7. E aí, terminado esse ano na Paris 7, eu tive o diploma de graduação, porque eu já tinha feito o equivalente para ter uma graduação lá. Entendi. E daí que nasceu, depois de conhecer a Paris 7, depois dessa aula, com essa professora que você comentou um pouco antes, que teve esse desejo de ir mesmo para o campo das artes, digamos assim, e fazer a Colle do Louvre. Conta um pouco, então, porque eu acho também que, eu posso falar uma grande besteira aqui, mas pelo menos dos curadores, curadoras que eu entrevistei, eu acho que ninguém que eu entrevistei passou pela Colle do Louvre. Eu já entrevistei outras pessoas que estudaram na França. Então, por exemplo, a Juliana Gontijo estudou na França nos anos 2000, o Josué Matos de Florianópolis também estudou na França, de graduação, mestrado, de doutorado também, mas alguém que tenha passado pela Colle do Louvre eu não entrevistei ainda, então eu queria que você contasse um pouco, enfim, para quem vê aqui do Brasil depois, do que consiste e como é que foi, porque eu tenho a impressão, bem à distância, que me parece ter um cunho muito tradicional, no bom e no mau sentido de tradicional. Olha, em relação a outros curadores brasileiros que passaram pela escola, eu confesso que eu não tenho conhecimento, eu sei que existiram outros, vários brasileiros que estudaram na Escola do Louvre, isso sim, não vou lembrar de todos os nomes aqui agora, mas eu penso, por exemplo, na museóloga Juliana Oliveira, que fundou a Associação Centro Cultural do Brasil em Paris, por exemplo, que talvez a gente vai falar mais tarde, tem alguns artistas que passaram por lá, porque a Escola do Louvre tem um formato tanto, você pode fazer a graduação e o mestrado e também você pode vir ter aulas como eles chamam de auditeur, você vem só para ouvinte, de certa forma, mas é um ouvinte mais ativo, então, de fato, eu não tenho conhecimento de outros curadores que tenham passado por lá. Em relação à formação na Escola do Louvre, eu acho que mesmo de longe você captou muito bem o espírito da escola, é uma escola extremamente tradicional, fundada no final do século XIX, que começou com um objetivo único, que era de formar os conservadores, que eles chamam, que são aquelas pessoas que vão trabalhar nos museus públicos franceses, como responsáveis de departamento, como responsáveis pelas coleções. Com o passar do tempo e a evolução das profissões, esse leque de formação vai se abrindo e o objetivo da escola não é mais formar apenas conservadores, mas também restauradores, mediadores culturais, curadoria mesmo que não tenha um foco específico na formação curatorial, enfim, professores, então tem também toda uma área bem acadêmica, principalmente depois do mestrado na Escola do Louvre. E é uma formação tradicional porque, digamos que esse modelo de formar o olhar, que eles gostam muito de falar, que a Escola do Louvre é a Escola do Olhar, a Escola do Olhar, isso faz com que a gente tenha acesso a uma quantidade de informações, de imagens, de datas que é gigantesca, que vai da pré-história, no primeiro ano da graduação, até a arte contemporânea. E é realmente muito pesado para você ter uma ideia de como são as provas na Escola do Louvre, digamos, no terceiro ano da graduação a gente estuda do século XVII até a arte contemporânea, dividido por blocos de matéria, então, sei lá, a gente tem o século XVII e XVIII, então vamos dizer que no dia da prova você não sabe se esse bloco vai cair como dissertação ou como o que eles chamam de clichê. dissertação, eles vão dar um termo, você tem que escrever uma dissertação, isso é óbvio, mas o clichê é o quê? Eles vão projetar cinco imagens na tela e você tem dez minutos por imagem para reconhecer a obra, o nome do autor, a data, o museu onde ela está conservada e fazer um comentário, tanto histórico, técnico e estético. E nisso, sabendo que por século a gente tem contato com uma média de 700, 800 obras por século, então você tem que decorar tudo isso e de fato você decora, mas o que para mim no início foi muito difícil, eu falei, gente, eu não vim aqui para isso, mas ao mesmo tempo com o tempo você percebe que isso acaba de fato formando de uma certa forma o seu olhar porque você vai comparando obras muito semelhantes de tal período, de tal artista e você acaba reconhecendo certos traços, certos pinceladas, se for uma pintura dos movimentos ou da forma arquitetônica, então isso de fato forma uma parte do olhar, mas o que eu falava com os alunos da escola também quando eu estava lá, eu não seria feliz na escola se eu não tivesse tido uma outra formação nas universidades antes, tanto no Brasil quanto nas outras universidades francesas, porque é uma abordagem muito mais multidisciplinar, muito menos europeia, porque a Escola do Louvre também é isso, você tem três anos de graduação, sendo que você tem 12 ou entre 12 e 25 aulas de arte não europeia, por exemplo, no terceiro ano eu tive três aulas de arte africana, três aulas de arte africana, sendo que durante o ano todo eu tive, sei lá, uma média de 40 de arte europeia. Então, se eu não tivesse tido essa formação anterior para complementar essa formação que é excelente e bem técnica e bem completa, eu não teria, não sairia tão contente quando eu saí. E como que eram as aulas de arte contemporânea? Já que hoje em dia me parece que você está se direcionando mais para arte contemporânea, digamos assim, como que eram as aulas que você teve de arte contemporânea na Escola do Louvre? Então, foi a mesma coisa. As aulas de arte contemporânea são muito poucas se você não está na especialidade de arte contemporânea. Então, era também uma abordagem bem focada em artistas ocidentais. Depende muito do professor, se é um professor que é um pouco mais aberto, que viajou, ele vai trazer outras referências. Mas na Escola do Louvre, justamente, a gente tem essa divisão, a gente tem esse percurso clássico que vai dar para a história para a arte contemporânea, e depois você tem a especialidade. Eu estava na especialidade, a especialidade entre grandes artes, isso é um foco maior, eu estava no foco de arte do século XX. E nessa arte do século XX, a cada dois anos, tem um tema específico que é tratado em um dos cursos, que eles chamam de curso orgânico, e depois tem um curso mais, digamos, panorâmico sobre arte do século XX. de quando eu estava lá, foi um curso sobre o dadaísmo e focada na figura de um artista que se chama Raul Osnana, que tem uma obra que é muito marcante para o início do século XX, que é a cabeça, uma cabeça, como se chama? Tete mecânica, a cabeça mecânica, que é uma cabeça de manequim com vários objetos de medida, uma régua, uma comboquinha, objetos de medida que são cravados nessa cabeça. Então, sobre a formação em arte contemporânea, eu não poderia dar muitas informações porque eu não fiz a especialidade em arte contemporânea na Escola do Louvre, mas depois eu me dirigi justamente num interesse maior, mais focado na arte africana, por conta de um estágio que eu fiz ainda na graduação no Camarões, e tenho agora começado a me interessar nesses links entre a arte africana tradicional com a arte africana contemporânea. Ótimo, ótimo. Acho que a gente pode falar sobre esse estágio de sua relação com o Camarões depois. No final do Igualdo Louvre, você produz uma espécie de monografia ou não? Então, você produz uma espécie de monografia no final do mestrado, do primeiro ano de mestrado, porque na França o mestrado é dividido em dois anos que são independentes. Então, o M1, que eles chamam de museologia, é um mestrado mais focado na pesquisa, e eu fiz uma pesquisa sobre um quadro da Tarsila do Amaral que está presente nas coleções públicas dos museus franceses, que se chama A Cuca, que é maravilhoso, porque na Escola do Louvre também você tem grupos de pesquisa temáticos. então eu estava no grupo de pesquisa que se chama, que era o grupo de pesquisa do Centro Pompidou, do Museu de Arte Moderna, e nesse ano tinha um tema, está vendo, como tem tudo muito, tinha esse tema que era vidas de artistas e vida das obras. Então nos foi proposto a gente criar um link, enfim, pesquisar de que forma os artistas conseguiram fazer com que as obras deles entrassem em coleções dos museus públicos graças às relações que eles tinham, tanto entre artistas como galeristas, etc. E como eu estava muito cansado de só estudar arte europeia naquela época, eu procurei artistas brasileiros que estivessem nas coleções e encontrei esse quadro da Tarsila, que em teoria pertence ao Museu de Grenoble e que ficou preso nos depósitos, nas reservas durante quase 20 anos sem ser mostrado e hoje ele está rodando o mundo todo. Começou rodando, começou no Centro Pompidou numa exposição semi-permanente que eles fizeram chamados de, não lembro do nome exato, mas é o Outros Modernismos, algo do tipo, que era uma forma deles, vamos dizer assim, preencherem uma grande lacuna na coleção permanente que eles só falam dos modernismos ocidentais, então eles trouxeram, colocaram na parte da coleção permanente obras de artistas, alguns brasileiros focados no modernismo. Tinha esse quadro da Tarsila que ficou lá durante alguns meses, depois prolongaram a estadia dele no Centro Pompidou, então eu estudei mais sobre como esse quadro chegou lá, as relações dela, da Tarsila com os artistas da época, Fernand Leger, Boncouzi, entre outros, e como que esse quadro conseguiu se manter nas coleções permanentes dos museus franceses. É um quadro maravilhoso, não só o quadro, como eu e vários amigos falam, sempre falam brincando, que é uma espécie quase que de precursor do Pokémon, é maravilhoso aquelas imagens, com uma moldura também é maravilhosa, enfim, é muito impactante, muito peculiar também. Agora, o que eu fiquei curioso em te perguntar, quando eu olho na trajetória, é que parece que de maneira simultânea ao seu estudo na Escola do Louvre, você começa a trabalhar também nessa associação Centro Cultural do Brasil, ali entre 2015 e 2018. Eu queria que você comentasse um pouquinho, no que consiste a associação e se foi nesse momento, mais ou menos, que você começou também a se interessar por fazer e pensar a curadoria. Sim, foi exatamente nesse momento. Uma palavra sobre o Centro Cultural do Brasil, como você falou, é uma associação, porque não existe um Centro Cultural do Brasil em Paris e na França, em geral, que seja algo institucionalizado e apoiado pelo governo brasileiro. Então, foi uma vontade que começou com alguns brasileiros que já moravam na França há um tempo e eu conheci uma delas, que é a Juliana Oliveira, que fundou com uma outra pessoa. Na época, eu comecei como uma espécie de estagiário, enfim, eu fazia alguns trabalhos bem específicos e como o Centro não tem um espaço físico em Paris, porque, bom, é um pouco caro o mercado imobiliário em Paris, eu propus para a Juliana justamente uma exposição virtual. Ela já estava com essa vontade de trazer uma programação virtual, então, eu propus esse primeiro projeto, que foi a exposição à memória encharcada, que trata dos trabalhos do Davi Nascimento e do Arthur Camargos, isso foi em 2016, e foi justamente conversando com eles, com o Davi e o Arthur, fazendo pesquisas sobre os trabalhos relacionados à prática deles e, enfim, tudo o que eu pude sentir das obras desses dois artistas que começou essa reflexão um pouco mais curatorial. E foi mais para o final do trabalho da montagem dessa exposição, que foi virtual, mas ela teve quase tudo de uma exposição física, que eu me dei conta de um grande interesse, de um grande prazer nesse pensar curatorial, nesse pensar de conectar uma obra com a outra, de conectar as obras com outros artistas, outras correntes de reflexão ou teóricas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu vi a exposição virtual e, claro, primeiro eu queria te perguntar por que você escolheu justamente o Davi e o Arthur, ou seja, me chama a atenção pensar que sendo o seu primeiro projeto como curador, me parece que você optou por lidar com pessoas da sua própria geração, o que é interessante e que ao mesmo tempo não é exatamente a regra, eu entrevistei muita gente que começa lidando com artistas mortos, com arquivo ou com uma linguagem específica. E queria que você me contasse também como foi o processo de pensar a exposição virtual, porque eu vi pelo Predzi, acho que se chama Predzi, aquele site que você clica e vai vendo, eu achei tudo muito bem pensado, tanto quanto a seleção de imagens, tanto quanto essa relação entre imagem e texto, eu queria que você contasse um pouquinho mais assim, como é que foi esse processo de montar algo virtual? Sim. Eu escolhi trabalhar com o Davi e o Arthur, eu não os conheço pessoalmente, foi mais uma descoberta por Instagram, e eu acho que isso também é interessante a gente pensar do trabalho do curador hoje, que é um, acredito que é um trabalho que passa muito pelas redes sociais, e o trabalho dos dois me toca muito, o trabalho do Davi principalmente hoje ainda mais, eu decidi trabalhar com eles tanto pela proximidade, não sei se geracional, como a gente já conversava rapidamente pelo Instagram, e eu achava muito interessante as duas práticas, e o que eu achei muito interessante no trabalho dos dois, do Davi principalmente, porque ele trabalha com essa questão da memória, da memória física, ele trabalha muito, naquela época da carreira dele, ele trabalhava muito com a lama, com a terra, com tudo que vinha da vivência que ele teve ali naquela região ribeirinha em Piraporo, Minas Gerais, que é um artista que fez a escola de BH, esqueci o nome, de Ná, não? Ah, Guignard. Guignard. O Arthur também, mas essa reflexão da memória, da lama, do corpo como uma espécie de unidade, uma medida, uma unidade de medida do mundo, isso eu acho muito potente, tanto naquela época, a gente estava na época, se não me engano, de Brumadinho, também, então eu acho que isso reverberou bastante, mais para o final de 2016, não sei se estou falando besteira, e o trabalho do Arthur é mais focado na performance do corpo como um corpo que é capaz de ativar lugares utópicos, ele tem esse lugar utópico que ele chama de um apartamento selvagem, mas é um selvagem completamente construído, completamente plástico, que eu lembro até na época da escrita eu pensei como uma espécie de tropical crítico, como se ele construísse uma ideia do tropical, mas fosse diretamente crítica e diretamente plástica, e plástico no sentido mesmo do plástico, com flores de plástico, uma coisa bem kit, bem montada, então achei interessante trabalhar com esses dois artistas nessa primeira exposição. Quanto à montagem de uma exposição virtual, eu falei justamente que hoje que eu acabei de montar uma exposição física na França, ainda bem que eu tive essa experiência com o Centro Cultural do Brasil antes, porque foi praticamente a mesma coisa, a não ser o transporte e a restauração das obras, porque o caminho que eu imaginei ali no Prezi, nessa plataforma de apresentação, eu trabalhei, eu imprimi todas as obras, coloquei no chão, criei as salas, criei as partes, etc., os textos de sala, como se eu estivesse expondo num lugar físico. Então, foi ligeiramente frustrante de não ver essas, digamos, essas transições em 3D de uma sala para outra, porque eu gostaria de ter feito essa exposição física também, mas foi uma experiência bem interessante de imaginar esse ambiente 3D, esse cubo branco que não existe, que, no caso, eu escolhi um fundo cinza, então, digamos, esse cubo cinza infinito, mas completamente sem relevo, o relevo que está presente ali vem das obras, então, você tem que mergulhar dentro daquelas imagens, dos termos, dos textos, para você poder sentir, viver aquela exposição de uma forma mais íntima. Agora, já que você falou antes um pouquinho sobre a escrita, eu queria voltar nisso, porque esse projeto especificamente me chama muito atenção a maneira como você, claro, quando você pensa no Prezi, o Prezi é uma ótima plataforma nesse sentido, você vai tanto pensando nesse zigue-zague de imagens, ou seja, me chamou a atenção que você dividiu assim, você tinha primeiros trabalhos de um artista, depois do outro, depois trabalhos dos outros em parceria, e quando você vai pensar a ordem das imagens, você tem algumas vezes o trabalho como um todo, depois um detalhe, acho que nos casos tem primeiro o detalhe, depois o trabalho como um todo, e aí intercalando isso, você fez uma coisa que eu acho que é muito bacana, que você foi inserindo alguns textos, e aí às vezes você tinha uma série de imagens e um texto, depois você tinha alguns pedaços de texto e ia para as imagens, enfim, daí já que a gente já não está mais, que esse é o momento de graduação, ou da sua infância e adolescência, que você falou ali da poesia, etc., eu queria te perguntar mais precisamente como é para você escrever sobre o trabalho de um artista específico, como é o seu processo de escrita, porque ali tinham tantos momentos que você falava sobre os artistas em geral, ou como dupla, quanto em alguns momentos você falava sobre algumas imagens específicas, então eu queria que você contasse um pouquinho, não sei, enfim, você já parou para refletir muito sobre isso, por onde você começa, como é que dá o seu processo de escrita? É uma excelente pergunta. Para esse trabalho específico, mas eu vou tentar também trazer para os mais atuais, eu preciso ter contato com o máximo de obras possíveis daquele artista ou daquelas artistas, para que eu possa entender uma espécie de fio condutor, umas forças que agem ali naquela prática artística, daí eu tiro alguns, não sei se eu posso dizer, conceitos, mas, por exemplo, no trabalho do Davi foi essa imagem de lama como vida e lama como memória, e eu pego esses termos e crio um texto pessoal, digamos, como se fosse um poema em prosa, mas com algumas fisgadas, ancoradas na realidade, ancoradas naquela exposição ali. Então, esse trabalho, por exemplo, esse processo de escrita para essa primeira exposição foi extremamente prazeroso, porque eram temas que me inspiravam também como escritor. Então, eu tirei muito prazer dessa escrita, porque essas imagens, esses conceitos me inspiram muito como fonte de reflexão e como fonte de inspiração. acho que em relação ao processo seria isso. E você continua escrevendo poesia pra além dessa escrita sobre artes visuais ou não? Então, é uma pergunta também interessante, porque a escrita poética, como ela existiu antes, durante a graduação e da adolescência, ela não existe mais desde que eu mudei pra França, porque eu senti que eu perdi uma relação íntima com o português e eu ainda não tinha, na época, uma relação íntima com o francês a ponto de escrever poemas, digamos assim. O que aconteceu desde a minha mudança pra França foi que essas ideias, elas ficaram muito híbridas, elas vinham como uma ideia de foto, como uma ideia de performance, como uma ideia de obra, como uma ideia de exposição, de projetos com outros artistas e eu ia traduzindo essas ideias que antes eram escrita poética em caderninhos que eu tenho até hoje e que eu costumo dizer que são os cadernos de hibernação, que são ideias de projetos artísticos que estão hibernando ali, mas que às vezes eu vou lá pegar pra aplicar em alguns projetos curatoriais atualmente. Então, no momento, trabalho com curadoria, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Maravilha. Conta um pouco agora, então, Danila, do projeto que você fez depois também com o Centro Cultural do Brasil em 2018, porque me chama a atenção também pensar que isso dá uma espécie de girada no método curatorial, ou seja, se antes você tinha convidado os dois artistas, você resolve fazer agora uma chamada aberta. Eu queria te perguntar como é que foi isso, por que se resolveu isso também. Essa chamada aberta aconteceu justamente em discussão com a curadora, a fundadora da época do Centro Cultural do Brasil, porque se essa primeira exposição foi uma proposição diretamente minha, onde eu conhecia, entre aspas, os artistas e me interessava pelo tema, a gente decidiu, enfim, eu propus pra Juliane de a gente abrir a gente abrir a chamada pra que outras pessoas que eu não conheça e que ninguém do Centro conhecia, tanto pra conhecer o que tava sendo produzido na época no Brasil, e tanto também como um desafio de encontrar um fio condutor em obras de pessoas que não se conhecem, que eu também não conheço como curador. Então a gente abriu essa chamada pública em 2018, a gente recebeu, eu não lembro exatamente os números, mas eram mais de 200 candidaturas, mais de 1.600 imagens, e foi um trabalho bem fastidioso, bem lento, mas ao mesmo tempo muito parasoroso, mas por final, de ver todas essas imagens, de ler todos esses textos, de analisar todos esses currículos, e pouco a pouco ir encontrando um tema geral, um fim condutor, que foi o fio do corpo. Não apenas o corpo numa perspectiva da performance ou do trabalho diretamente com o corpo, mas a gente dividiu a exposição em três partes, o corpo deslocado, o corpo da obra, o corpo abstrato, e a exposição se chama Tomar Corpo, Rondro Corpo, e eu tomei esse nome da obra de uma artista brasileira que mora em Paris, se chama Fabiana Exouza, que tem uma performance que se chama Rondro Corpo, Tomar Corpo, onde ela trabalha com textos de filósofos iluministas franceses que, em alguns textos, têm frases ou pensamentos extremamente racistas, então ela trabalha esse tema. Então, foi uma prática curatorial, como você falou, completamente diferente do trabalho com o Arthur e com o Davi, onde eu tive que analisar todas as candidaturas para encontrar um enfio condutor. Então, a gente tem, nessa parte, o corpo deslocado, o trato dos corpos da diáspora, dos corpos indígenas, dos corpos LGBT, a gente tem trabalhos do Gabriel Bicho, por exemplo, que ele trabalha com algumas comunidades indígenas, do Rafael B. Queer, ele tem uma série de fotos que se chama Jogo do Bicho, que é bem interessante, que eu trouxe ela para a exposição. Depois, na parte do corpo da obra, nós temos artistas que refletem justamente sobre o meio de criação, sobre a obra como matéria. tanto ligado à lama, quanto ligado a várias outras formas de expressão que estão me pagando a memória aqui agora. E como é que foi seu processo de seleção? Que critério você criou para conseguir selecionar as pessoas? Foi um critério bem subjetivo. Eu fiz uma primeira seleção onde esse tema, esse fio condutor ainda não tinha aparecido. E assim que ele surgiu, a ideia do corpo e da obra, o corpo abstrato, os corpos deslocados, eu fui selecionando as obras que eram mais condizentes com esse tema. Mas foi realmente um processo bem subjetivo. O critério principal no momento foi obras que eu sentia que poderiam reverberar no momento que a gente estava vivendo, tanto político quanto histórico naquela época. E tanto também como uma forma de reflexão sobre o fazer artístico, principalmente na parte do corpo da obra. São os artistas que vão pensar na matéria, no formato, no suporte. Agora, muito bem, dito isso sobre o Centro Cultural do Brasil, queria que você contasse um pouco dessa sua relação com camarões. Eu nem sabia disso do estágio que você falou, você falou desse espaço culto Helga-Scha, onde você trabalha lá também, mas queria que você contasse dessa primeira oportunidade, desse estágio, não sei se isso que reverberou para o convite de trabalhar no espaço cultural também. Como é que foi esse processo? Sim, a minha relação com camarões começou em 2017, eu estava ainda na escola de livre, se não me engano, terminando o primeiro ano de mestrado. A gente não tinha obrigatoriedade de fazer um estágio no meio do percurso, mas eu tinha naquela época uns três meses no verão um pouco livres, porque quando eu estava na França eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, isso era bem punk, mas nesse verão houve essa possibilidade de partir para fazer um estágio, tinha uma certa bolsa, então eu falei, bom, para que eu vou ficar aqui em Paris trabalhando com coisas que vão me desgastar fisicamente, porque eu fazia de tudo, desde entregador de pizza, babá, limpador de Airbnb, muitas coisas, e aí eu vi essa chamada, tinham três destinos na África, um para o Benin, outro para o Camarões e um outro para o Senegal, e eu candidatei para isso do Camarões, que era para uma associação que chamava Rota das Cheferias, a gente vai falar um pouco mais sobre as Cheferias mais tarde, e eu candidatei e fui para esse estágio que a FOCO foi trabalhar junto com essa associação, que é baseada no oeste do país, no projeto de construção de um museu dedicado à dança e à música tradicional cambronese, então o projeto é realmente muito grande que eles tinham na época, nós fomos em quatro alunos da escola e depois nós fomos divididos cada um numa pequena cidade, numa pequena flareja, numa cheferia. Cheferias, o que são, são comunidades humanas, principalmente no oeste do país, que são reunidas porque são conectadas por uma espécie de patrimônio material e material conjunto. todas essas cheferias elas são organizadas socialmente de uma forma não queria usar o termo monárquico, mas ao mesmo tempo os termos são esses, nós temos um reino, nós temos uma rainha, os príncipes e as princesas e depois os conselheiros dessa família real. Antes da colonização essas cheferias se chamavam reinos, depois da colonização, claro, isso tudo foi esvaziado, as cheferias mais potentes foram destruídas ou eles exilavam os reis na capital ou mandavam para a França, enfim, toda a história e a técnica de colonização que a gente conhece muito bem. E depois da independência, várias dessas cheferias se reuniram, começaram a se reerguer em torno desse trabalho cultural, desse trabalho, desse patrimônio em comum. Então, essa associação ela veio justamente para acompanhar essas comunidades na concretização da reunião desse patrimônio. Então, elas vinham para acompanhar as comunidades para criar museus, entre aspas, mas o termo também não é esse. Isso que é interessante. Eles não usam o termo de museu, eles usam o termo de casa patrimonial como de... uma espécie de casa patrimonial. Cada cheferia tem a sua ou uma grande parte delas e em algumas elas são temáticas. tal é especializada em bordado de miçanga, tal é especializada em escultura de madeira, uma outra especializada em obras de ferro ou de bronze. Então, antes de começar esse trabalho de pesquisa em torno desse grande projeto de museu dedicado à dança e à música, a gente fez um tour desses lugares, dessas cheferias, visitou essas casas patrimoniais, o que foi extremamente formador, embora tenha sido rápido, fiquei três meses e meio, quatro meses no Camarões, porque eu estava também, a França estava nesse momento, foi exatamente nesse momento que o Macron deu um discurso em Oagadugu, falando, ah, eu acho um absurdo que o patrimônio africano esteja em grande parte na Europa e principalmente na França e até o fim do meu mandato eu enviarei todas as obras dos museus franceses de volta para a África, todo mundo ficou muito feliz, mas enfim, foi um discurso que foi feito onde ele não consultou as pessoas interessadas nem no continente, nem os museus justamente na França que tem em grande parte uma coleção de arte africana, consultou, mas de uma forma não muito, digamos assim, ativa, então a França estava nesse momento pensando sobre a restituição do patrimônio africano e eu estou falando disso porque estando lá no Camarões, eu não posso falar que eu conheço a África, eu conheço até o momento o Camarões de uma certa forma bem, porque eu já fui desde então várias vezes, uma ou duas vezes por ano, foi interessante visitar esses lugares e ver que as obras em grande parte estão em ótimo estado de conservação, que existem técnicas de conservação que, certo, não são as mesmas técnicas que são utilizadas no Museu do Quebronni na França com tal temperatura de umidade, pressão do ar, etc., mas são técnicas que estão lá há séculos e que funcionam muito bem, então é uma abordagem até talvez que possa enriquecer a reflexão sobre a teoria decolonial, que é de que, sim, existe uma grande parte do patrimônio africano que foi roubado e que se encontra hoje na Europa, é verdade, mas existe uma grande parte do patrimônio africano que ainda bem conseguiu ficar e que uma parte deles está bem conservada, então isso quebra também esse argumento de que as obras não podem voltar para a África porque eles não sabem cuidar e eles vão revender e comprar comida, que é uma forma bem racista e bem, enfim, limitada de pensar o saber museológico africano tradicional, por exemplo. Então, essa primeira experiência no Camarões foi crucial, assim, tanto no meu trabalho que eu tenho hoje e tanto na reflexão curatorial ou de pesquisa e foi exatamente lá em uma dessas viagens de terreno que eu visitei a Fundação Jean-Felicien Gachat no oeste do país, num vilarejo que se chama Bangulap, a 1.500 metros de altitude, um lugar que você chega, você, da capital até lá, são quatro horas e pouca de estrada, estradas nem sempre num estado muito bom, você faz toda essa viagem, você chega num lugar depois de uma estrada de terra e quando você chega na fundação você fala, não, não é possível que esse lugar exista aqui e que ninguém conhece, o que é isso? É impressionante, você chega num lugar, num platô com uma vista incrível, como se estivesse em Minas Gerais, o que é interessante, num mar de morros maravilhoso e há 1.500 metros de altitude, um lugar que tem um museu, um centro informático, uma creche, uma biblioteca, reconstruções de arquitetura tradicional que hoje não existem mais, um hotel, enfim, e foi chegando lá que eu conheci o trabalho da fundação e como essa associação, na época, a Rota das Cheferias era uma associação parceira da fundação, nós, eu e uma outra aluna da Encole du Louvre, da Pitaia Fanny, que trabalhou comigo nesse projeto inicial desse museu ligado à dança e à música tradicional do Camarões, nós íamos todos os dias trabalhar na fundação desde então, porque a gente estava morando no vilarejo próximo e nós íamos lá por uma questão muito simples, era o único lugar próximo que tinha uma conexão com a internet estável, o que é interessante também a gente pensar o quão incrível é o trabalho que no Camarões as pessoas conseguem fazer principalmente na área do patrimônio, sendo que elementos muito simples da vida como energia elétrica estável, internet estável, não são algo, coisas completamente adquiridas e tão simples como na França ou no Brasil, em uma grande parte do Brasil, não todo o Brasil, é claro. Então, a gente ia trabalhar todos os dias lá e foi aí que eu fui conhecendo a equipe, conheci os fundadores e a gente acabou também colaborando, mesmo que não fazia parte da nossa missão de estágio em algumas missões na fundação, a gente fez um pequeno relatório em relação ao estado de conservação de algumas obras, algumas dicas de exposição, etc., e muita troca com as pessoas que já trabalham lá, os museólogos, os mediadores culturais, então foi realmente muito enriquecedor e foi exatamente por isso e a gente volta à pergunta inicial e graças a essa experiência no Camarões e tanto de ter conhecido a equipe da fundação e os fundadores, que no ano seguinte eles me contactaram e me convidaram para trabalhar na sede em Paris, que é o Espaço Cultural Gachá. E você está lá, então, desde? Desde 2018, desde o início de 2018, que no início o Espaço Cultural Gachá era apenas um escritório, antes de 2018, que ele era focado em apenas organizar de uma forma administrativa todas as doações que viam para a fundação, porque a fundação em grande parte ela é mantida por doações, algo que vem mudando, mas uma grande parte ainda é isso, mas os fundadores decidiram no final de 2017, início de 2018, de transformar o que seria apenas um escritório em um centro cultural individual e com uma programação específica. Então, foi por isso, aliás, que eu fui contratado para acompanhar o Espaço Cultural Gachá na criação dessa programação cultural e nas exposições e em outros projetos conectados ao patrimônio camuronês e africano em geral. Entendi. Então, conta um pouquinho o que você tem feito na fundação. Claro, tem essa grande exposição que você abriu recentemente, que acho que a gente pode falar sobre ela daqui a pouco, mas queria que você comentasse outras coisas que você tem feito, porque você falou em algum momento nessa entrevista sobre o fato de que a fundação tem uma coleção de arte contemporânea ou algo assim, tinha o interesse também que o centro cultural abrigasse parte da coleção, queria que você explicasse um pouco mais. Quer dizer, se você puder explicar também, não sei se são segredos institucionais, enfim, mas queria entender um pouco mais. Não, não são segredos institucionais. A fundação tem uma coleção de arte africana tradicional. É uma coleção que é principalmente focada em tecidos tradicionais, e isso a gente vai depois falar dessa exposição que a gente acabou de abrir, e em esculturas, em madeira ou recobertas de muçanga, então esse é o foco principal da exposição, da coleção da fundação atualmente. Então é uma coleção focada em arte tradicional africana. Existe uma vontade de diversificar essa coleção adquirindo obras de arte contemporânea que possam dialogar no futuro com essas obras tradicionais, mas ainda é uma vontade e uma discussão, digamos assim, uma conversa, porque em francês discussão é conversa, interna, que a gente ainda está refletindo ainda sobre o posicionamento nesse sentido, assim que a gente abrir o espaço cultural, se tudo der certo, daqui a um ano e meio em Paris. Hoje, no espaço cultural, então, sou responsável pela programação cultural e pelos projetos de curadoria. No ano passado, nosso grande... Em 2018 e no ano passado, em 2018, a gente recebeu uma grande delegação de chefes tradicionais, do Camarões, do Gabão e do Benin. Foi justamente no ano que eu entrei para o espaço cultural e esses chefes tradicionais são justamente esses reis e rainhas dessas cheferias, desses antigos reinos. A gente recebeu eles em Paris e foi também uma semana extremamente intensa onde a gente organizou visitas institucionais, tanto no Museu do Quebroni, que, para quem não sabe, é um museu em Paris que tem uma coleção imensa de arte africana, de arte da Oceania, de arte das Américas. Aliás, é um dos museus do mundo que guardam em suas reservas um manto tupimambá, porque não existe manto tupimambá no Brasil, mas eles estão todos fora do Brasil. E aqui eu faço um poke para o trabalho da Lívia Melzi, que é uma artista brasileira que mora em Paris e que tem um trabalho maravilhoso sobre isso. Mas eu fecho esse poke para voltar para o Espaço Cultural Gaxá. Então, em 2008, a gente recebeu essa delegação em Paris. A gente organizou essas visitas nessas instituições justamente tanto para incitar a discussão e também para alfinetar um pouco essas instituições para que elas pudessem falar e compartilhar, por exemplo, técnicas de conservação, técnicas de pesquisa, em relação a esse patrimônio que uma parte, uma grande parte pertence oficialmente aos países africanos. Outra parte do patrimônio desses museus, é claro, foi comprado, então, assim, eles não cabem e não entram nessa vontade de restituir o patrimônio. Então, esses reis visitaram, por exemplo, o Kivonli e eu tenho memórias incríveis dessa visita que durou, sei lá, uma hora, mas é como se tivesse durado muito mais, de um grande silêncio, assim, super pesado deles visitando, alguns pela primeira vez desse museu, com a responsável da conservação preventiva e o conservador geral, curador geral da parte africana. Então, no início, um grande silêncio, eles não perguntavam nada, etc., e depois começaram a se soltar e era super interessante que eles falavam, ah, a senhora é responsável pela conservação preventiva, a senhora está falando que a vitrine tem que ficar em tal temperatura, mas no meu vilarejo as minhas obras ficam em tal temperatura, nunca tem nenhum problema, eu utilizo tal óleo quando tem tal inseto, o que a senhora acha sobre isso? E ela, ah, não conhecia essa técnica, muito interessante, obrigado, então, houve essa troca, assim, um pouco tensa, mas ao mesmo tempo cordial, assim, foi bem interessante, e um outro momento, vou esquecer, de um dos reis olhando para uma máscara, ele estava olhando muito fixamente, assim, eu só fiquei do lado dele, não perguntei nada, aí ele olhou para mim e falou, isso aqui vem da minha, em francês, Saviando Chimó, isso vem da minha casa, que foi uma frase muito forte, assim, vindo dele, dessas pessoas que representam um patrimônio imaterial também, mas ele não teve essa, não se expressou de uma forma com pesar, foi uma constatação, ah, Saviando Chimó, isso vem da minha casa, e depois ele completou, e eu nunca vi uma máscara tão complexa como essa, eu reconheço que vem dos escultores antigos, mas, eu nunca vi uma tão interessante, e aí depois vem um outro gesto ainda mais complexo, que ele vem e tira um iPhone e tira foto dessa máscara, para depois enviar no grupo do WhatsApp, das pessoas, da chifreia que ele representava, e depois dessa visita a gente organizou um workshop, mais um espaço de discussão sobre como valorizar esse patrimônio africano no território, tanto para que as populações locais tomem consciência da importância desse patrimônio, e tanto para evitar que ele saia do território, por meios hoje sejam oficiais ou não oficiais. E foi um momento também de falar de museus brasileiros, o Museu da Maré, por exemplo, que tem uma coleção que foi toda construída, focada numa museologia social, onde houve uma chamada justamente na Maré, se você tem algum objeto que você julga que seja interessante para contar a história desse território, tragam, as pessoas traziam uns objetos pessoais ou o histórico que eles tinham, fotos, e tem toda essa outra forma de ver a obra, outra forma de ver o museu, que são objetos que estão ali expostos na Maré, mas que depois podem ser retirados se o morador ou a moradora deseja. Eu lembro que numa conferência que deu o Mário Chagas, que é um museólogo brasileiro, que foi na Escola do Lubric, ele falava, por exemplo, teve um menininho que doou um patinete e uma vez por semana ele passava a buscar o patinete e depois devolvia de volta para o museu ou para a exposição. Então, é uma abordagem que é muito presente, uma forma também de lidar com as obras que é muito presente nessas tiferias no Camarões, que é uma museologia menos sagrada, mais social, mais próxima da vida cotidiana das populações. Ótimo! E quantas obras, mais ou menos, tem nessa coleção da fundação? Ah, são muitas. Eu posso te dar porcentagem, a gente tem uma por volta de 70% de tecidos tradicionais, 20% de esculturas de madeira e 10%, e isso é uma outra questão que eu acabei não falando, que são as criações de moda, porque a fundadora, que se chama Lidia Ma, ela foi estilista do início dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela é do Camarões, ela é camaronesa, e ela foi uma das primeiras estilistas a ousar trazer os tecidos tradicionais africanos para a alta costura em Paris, na França e depois na Europa toda. Então, a gente também conserva essas coleções que ela fez dos anos 90 até o início dos 2000. Que ótimo! Agora, quando você fala que são muitas obras, é algo ali no campo dos milhares, ou das centenas? Não, milhares, é. Milhares, tá. Agora, conta então um pouco, já que a gente caminha para isso, sobre essa exposição que você abriu agora recentemente, que tem a ver, me parece, com essa coleção de tecidos de diferentes partes do continente africano, porque, se eu entendi também, essa foi a primeira exposição que você montou fisicamente também, não tem. Então, essa exposição se chama Fibras Africanas, que foi uma exposição que foi encomendada pelo Museu de la Toile de Juiz, que está ali na região de Paris, próximo de Versalhes, que é um museu dedicado ao tecido francês, que é esse tecido francês que se chama Toile de Juiz, que é uma espécie de... um tecido com imagens bem bucólicas, bem fulgriúrbem, bem agradáveis, vamos dizer assim, e que fez um sucesso enorme no século XVIII e virou um item da grande burguesia desde então até, digamos, início do século XX, quando ele se transformou não apenas no tecido, mas como inspiração para papel de parede, etc. É um tecido que conta uma parte da história da produção têxtil e da realeza francesa, e hoje esse museu mudou de direção, ele tinha uma direção um pouco mais tradicional, e hoje essa direção ela quer transformar esse museu a princípio apenas dedicado à Toile de Juiz num museu ligado ao tecido. Então, eles começaram com uma exposição dedicada aos tecidos japoneses e depois nos convidaram para essa primeira exposição ligada aos tecidos africanos. Então, a fundação foi convidada como co-curadora junto com uma outra antropóloga francesa que se chama Anne Grandfilet. E na fundação, eu, enfim, represento a fundação assinando a co-curadoria dessa exposição. Então, uma exposição dedicada nesses tecidos tradicionais com uma abordagem tanto histórica, estética e pedagógica. Por quê? Porque na França, principalmente, quando a gente fala tecido africano, a gente pensa no que a gente chama do wax, W-A-X, que são esses tecidos impressos, que são lindos e que são presentes tanto na França quanto no Brasil, que também é visto como tecido africano, mas esses tecidos não são exatamente africanos. Eles estão, são utilizados na África, fazem parte do soft power da África. Quando a gente pensa em tecido africano, a gente pensa neles, mas praticamente 80% deles são produzidos na Europa ou fora da África. China, Amsterdã, Amsterdã, Holanda, entre outros pequenos produtores. E alguns produtores hoje na África, como na Costa do Marfim, por exemplo. Então, a nossa vontade é trazer esses tecidos realmente tradicionais, que em grande parte só são utilizados pelas famílias reais, então é uma forma também de trazer, de tratar da história da África, de tratar da história não apenas do Camarões, mas dos outros países africanos. A gente apresenta 25 países africanos e trazer uma luz maior para o público sobre a história desses países ligados com a produção teixo. E quais foram os desafios? Porque, claro, eu vi fogos na exposição aliás, vi vários vídeos seus no Facebook fazendo pequenas vidas guiadas falando certos aspectos da coleção também. Queria que você comentasse um pouco, enfim, porque eu lembro bem no meu caso qual foi, como é que era a sensação de montar uma primeira exposição para uma primeira vez e foi, claro, com uma estrutura totalmente diferente da sua. A minha, basicamente, era uma exposição com um grupo de amigos numa galeria relativamente pequena aqui do Rio, espacialmente. e você, no seu caso, mesmo, claro, lidando com uma outra curadora, claro, imagina você dividir o trabalho de alguma forma, mas é um espaço, não é pequeno, são muitas peças e, além disso, tem um desafio que eu acho que me chama muita atenção que é como mostrar objetos que não necessariamente foram feitos para serem mostrados em museus, não necessariamente foram feitos para serem contemplados com esse distanciamento do corpo. Eu queria que você contasse um pouco o que você achou que foi o mais desafiador, especialmente, porque, claro, também tem um outro dado, Danilo, que, sem a gente pensar as coisas que você fez antes, claro, você estava lidando com pessoas que se proclamam artistas contemporâneos, visuais, etc., e, de repente, você muda para um projeto e está lidando com objetos que podem ser históricos. Você falou em algum momento que alguns passaram por restauro, então, enfim, como é que você se sentiu nessa espécie de outro modus operandi da curadoria? Olha, o primeiro desafio foi a escolha das obras, porque a gente expôs, então, uma parte da coleção da Fundação Gachá e uma parte da coleção da outra curadora, que é a Anne Gaufilet, que é também colecionadora. Então, no início, a gente tinha muitas coisas para mostrar, tanto das duas coleções, o que é interessante porque as nossas duas coleções são muito complementares, a Fundação Gachá tem coleções, tem obras muito mais tradicionais, muito mais antigas, sendo que a Anne Gaufilet tem obras mais modernas, mais produzidas no meio urbano e mais recentes. Ela tem, por exemplo, uma grande coleção de wax, então, isso foi o primeiro desafio. Então, a gente teve várias reuniões para decidir isso, eu fui na casa dela em Nice para conhecer para conhecer a coleção dela também, junto com a outra, junto com a decoradora, que não sei se é o termo que a gente utiliza em português, em francês eles usam cenógrafo, tipo, a cenógrafa, sendo cenógrafa mais que o cinema, enfim. É, faz a tipografia, assim, a arquitetos. Exatamente. Então, o primeiro desafio foi a escolha das obras, o segundo foi o processo de escrita dessa vez, porque, principalmente, o que a gente chama dos cartel, que são as explicações de cada obra individualmente, demandou uma escrita muito mais acadêmica, muito mais fria, entre aspas, o que, para mim, foi um grande desafio, assim, de cortar a poesia, enfim. Às vezes, eu conseguia trazer ela ali, mas, enfim, no catálogo a gente escreveu cada um dois textos temáticos, um texto sobre, eu escrevi um texto sobre a técnica do índigo, que é uma técnica de tintura natural, e um outro texto sobre a arte das miçangas tradicional, principalmente no Camarões. O segundo desafio foi como apresentar essas obras em 2020, depois de Black Lives Matter, num momento de reflexão sobre restituição do patrimônio africano, num museu francês dedicado a um tecido que fazia parte da realeza francesa, sendo que a primeira, também, exposição dedicada à arte africana, à arte texto-africana nesse museu. esse foi um grande desafio, eu vou escolher aqui minhas palavras, porque, digamos que, embora a exposição tenha sido encomendada, existia da parte do museu uma imagem um pouco rígida do que é a África, de como apresentar o que vem desse território. então, da parte do lado da Fundação Gachá, enfim, eu trouxe isso também para a discussão, a gente tentou, ao máximo possível, encontrar um meio termo que foi proposto pela sonografia, que não fomos nós que fizemos a sonografia, a gente trouxe a coleção e o discurso sobre as obras, então, houve esse desafio de como apresentar essas obras de uma forma que não seja estereotipada e, ao mesmo tempo, seja respeitosa em relação a esses tecidos que, em grande parte, são utilizados por pessoas de uma ron social, não é classe social, mas de uma certa linhagem que é ancestral e histórica e muito importante. Então, como apresentar tudo isso de uma forma respeitosa e, ao mesmo tempo, como objetos de museu. Então, esse foi o grande desafio. Houve uma solução bem interessante proposta pela espografia que foi de suspender todos os tecidos com barras, então, todos eles são apresentados suspensos, a não ser alguns que são apresentados em algumas maletas, que é uma forma de a gente fazer um link histórico e moderno com como as famílias africanas guardam uma grande parte desses tecidos que são vistos como tesouros, são guardados em maletas de ferro. Então, acho que o desafio principal foi como apresentar essas obras nesse contexto, nesse ano, trazendo toda essa bagagem ancestral e histórica que elas trazem, embora, quando você olha, talvez não pareça, mas você pode tanto ler colonização, você pode ler racismo, você pode ler emancipação das mulheres, você pode ler monopólio econômico das grandes antigas metrópoles, então, foi um trabalho bem complexo nesse sentido. Não, imagino que sim, e é muito bom ir falando sobre isso, que eu imagino, enfim, que é uma exposição que ela já é por si só muito desafiadora, e tem uma coisa que você não listou nessa sua descrição ótima dos desafios agora, que é o contexto pandêmico, então, ainda tem todas essas questões no meio dessa coisa que as nossas gerações não esperavam que fosse acontecer durante nossas vidas. Agora, caminhando aqui para um fim, eu queria só, enfim, queria dizer que é muito interessante te escutar e queria dizer também que é muito bacana conhecer esse trabalho que não conhecia até muito tempo atrás e, claro, um trabalho que ele é muito, entre largas aspas, no campo da curadoria, pelo menos de forma explícita, ele é muito recente e acho muito bom porque, enfim, isso parece que tem feito, experimentado bastante coisa. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção quando você fala, e, claro, eu fui aprendendo isso durante essa noção uma hora e um pouquinho conversando agora, quando você descreve as coisas que você faz, eu tenho a impressão que você dá a entender que você aprende muito com as pessoas, então, sei lá, quando você descreveu O Viagem para Camarões parecer uma grande viagem de escuta, na verdade, quando você descreveu esse convite ao Davi e Arthur e mesmo a seleção dessa coletiva que você fez em 2018 também. Eu queria só fazer uma pergunta, enfim, que talvez pareça ridícula, mas eu acho que não é. Para você, curadoria é, na verdade, escuta, né? Qual o papel da escuta dentro de um trabalho de curadoria? Não, é totalmente escuta. É mais escuta do que fala, como eu te falei nesse processo de escrita dessas primeiras exposições, eu precisava ter todos os trabalhos em mente, mesmo que eu soubesse que grande parte deles não seriam expostos, para eu poder entender como eles foram feitos no trabalho com a procuradora do meu filho, é um trabalho de escuta e, de uma certa forma, de aprendizado. Ela tem uma experiência de mais de 30 anos na parte acadêmica ligada aos tecidos africanos tradicionais. Um trabalho também... Eu acho que a curadoria, além de um trabalho de escuta, é um trabalho de muita diplomacia, principalmente quando você responde a certos convites de curadoria onde você tem uma certa liberdade, mas ela é, de uma certa forma, não cerceada, mas é limitada em alguns contratos sociais e diplomáticos. Então, sim, eu concordo com essa afirmativa de que curadoria é principalmente escuta e que, às vezes, a gente não precisa falar muita coisa, é só a gente deixar essas obras falarem, encontrar uma forma de fazer com que elas falem de uma forma respeitosa para aqueles que fizerem e para aqueles que vão ver também essas obras, principalmente quando a gente fala de patrimônio ancestral, de patrimônio histórico, de territórios que sofreram muito com certas feridas históricas recentes. Agora, em alguns momentos, você tocou também nesse tópico e nessa palavra que eu sei, enfim, está muito em voga tanto aí, enfim, aí, você está em Juiz de Fora agora, mas tanto lá na França quanto aqui no Brasil, que a ideia de decolonização ou descolonização, e tem um dado que eu acho muito interessante de sua trajetória também, que é, você começa a fazer curadoria fora do Brasil, então, por exemplo, mais se tem lidado com artes brasileiros, você ainda não fez um projeto no Brasil. E isso me parece, claro, até mesmo pela escolha ali de Davi e Arthur, está interessado também nesses tópicos que repensam de maneira crítica o colonial na produção de artes visuais e na cultura, enfim. Então, eu queria só te perguntar que impressões que você tem desses movimentos, desses movimentos não, mas dessas discussões sobre esse tópico comparando o Brasil e França. Talvez pareça absurdo você estar numa vivência mais francesa do que brasileira, mas, é claro, você deve perceber, ler, ver artistas também. Então, eu queria que você, não sei se tem alguma impressão ou se tem algumas diferenças e aproximações entre essas discussões. É uma pergunta complexa e é uma questão justamente que eu tenho refletido agora, mas ela está muito fresca. O que eu observo, como você falou, eu tenho mais uma vivência na França em relação a isso. Na França, é uma questão e uma reflexão presente, mas que vem sendo muito criticada por uma parte da comunidade acadêmica, dizendo que são termos que não existem, que não faz sentido, etc., mas é uma parte mais reacionada, mas é algo presente. Mas é, ao mesmo tempo, uma questão tabu por questões históricas, porque a França não sabe lidar com a diversidade do seu próprio país. Mas isso, a gente teria que marcar uma outra entrevista para a gente falar sobre isso, porque é realmente uma questão bem profunda. a França, estou realmente fazendo uma grande, generalizando muito, mas uma parte da população francesa não sabe lidar com o fato de que existem franceses que são negros, franceses que são muçulmanos, franceses que são, sei lá, com traços indianos ou outro com traços asiáticos. A França ainda não sabe lidar com isso. ela tem esse viés da república, todos são iguais sob os olhos da república, mas, na prática, na verdade, não. E mesmo as gerações mais novas, embora elas não sejam, uma parte delas não sejam frontalmente racistas ou tenham comentários que sejam frontalmente problemáticos, existe algo muito naturalizado, por exemplo, se você conhece alguém na França, enfim, se você é um jovem francês branco ou branca e você está conversando com alguém que não seja e que, por exemplo, não tem o sotaque, ela vai te contar quais são as suas origens. Como se, ok, você é francês, mas é francês de onde? Por que que seu cabelo é crespo? Por que que seu olho tem essas características? E isso reverbera em como esse discurso decolonial ele entra tanto no meio artístico e tanto nas discussões da sociedade em geral. Isso avançou muito em pouquíssimo tempo com as manifestações do Black Lives Matter que ecoaram muito forte na França em relação às violências policiais que na França são realmente bem, bem, bem importantes, assim, quase comparáveis com o que acontece nos Estados Unidos no Brasil, embora não se fale muito. Então, é algo mais recente. E comparando com o Brasil, acho que essa reflexão decolonial é um pouco mais livre. Ela pode se dar de uma forma mais livre, ela não toca em tantos tabus como toca na França. Toca em problemas essenciais do Brasil, mas ela não toca em tantos tabus que ainda não se ousam falar ou pensar ou discutir na França. Sim, acho que você falava aqui pensando tanto no filme, o Les Miserables, essa última versão que tem a ver com violência policial, quanto no espaço que aquele artista argelino francês, eu acho, Cadeira Tia, tinha em Paris, o La Colonie, que eu acho que era um espaço que era bem voltado para as discussões e com muitos pontos de vista também, enfim. Queria te perguntar uma penúltima coisa aqui, que é, como que você se sente, isso eu acho muito interessante também, e acho que é o primeiro, enfim, um dos casos raros disso, das entrevistas que eu tenho feito, em ser um curador brasileiro que reside na França e que trabalha muito proximamente com pessoas do Camarões, ou seja, eu fico pensando assim, qual a expectativa que se cria também quando sabem que você é brasileiro e como que você mesmo se enxerga nesse ótimo labirinto, digamos assim, de alteridades, então como é que é isso para você, tanto profissionalmente quanto no dia a dia? Sim. Isso me faz voltar na minha primeira experiência no Camarões, quando eu cheguei, enfim, eu fui com uma visão totalmente romantizada, nossa, vou ir para a África, me reconectar com os ancestrais, etc. Só que eu fui falando francês com sotaque de Paris, eu fui sendo, representando uma escola francesa de Paris, Escola do Louvre, com outros alunos franceses, brancos, embora uma tenha origens, como eles dizem, asiáticas. Então, chegando lá, eu achando que, tipo, ia rolar uma coisa, nossa, irmão, não, isso não aconteceu e no Camarões eles têm uma forma muito simples de definir todas as pessoas que vêm de fora, seja você branco ou não, mas principalmente as brancas, eles te veem na rua ou no mercado e falam, ah, ou branco. Mas, quando você tem tempo para conversar com essas pessoas e falar, mas por que você falou isso? E eu ia, algumas pessoas eu tive tempo de conversar, mas, olha, é a primeira vez na minha vida que me falam que eu sou branco. No Brasil eu não sou branco, na França eu não sou branco, e aqui, aqui, no Camarões você fala que eu sou branco. Ah, enfim, e eles falam, ah, não, porque você vem da França, ah, porque se você vem da França você tem dinheiro, se você tem dinheiro você é branco. Então, é um conceito também, é além da característica física, é um conceito. Então, estando lá, assim, num primeiro momento, quando eu não falava que eu era brasileiro, porque eles achavam que eu era francês, antes de eu falar que eu era brasileiro, era uma forma de tratar. Quando eu falava que eu era brasileiro, eles, ah, eles baixavam um pouco a guarda e falavam, bom, você é um pouco, entende um pouco o que acontece aqui por vir do sul, então, o trabalho se passava de uma forma de uma forma um pouco mais mais fluida, vamos dizer assim. E na França, eu acho que justamente pelo fato de não ser branco e ser brasileiro e trabalhando com o patrimônio do Camarões e da África, isso é mais bem aceito, vamos dizer assim, justamente por essas características e por ter essa experiência do sul, mais uma vez, entre aspas. Eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, respondeu. Agora, só para terminar, uma pergunta que eu também não fiz para ninguém agora, enfim, até agora, mas eu achei curioso, vou achar curioso de perguntar. Quais são os seus planos, assim, de certa maneira, né? Eu nunca pergunto isso porque eu acho tão, né, assim, a coisa meio, sei lá, mas é porque eu sinto também que você é muito curioso, né, assim, que você está aí nesse período e se me parece, até pela imagem que a gente vai mostrar agora, ter um interesse nesse que a gente chama convencionalmente de arte contemporânea, ao mesmo tempo, você me parece ter interesse pela produção de arte no Brasil, mas ao mesmo tempo você faz um projeto agora sobre arte tradicional africana. Por outra via também, muitas vezes você usa esse termo do sul, né, que no Brasil a gente fala muito do sul global, né, então, sei lá, essa produção, né, que poderia colocar aí com todas as complicações do termo também, né, mas produções como, sei lá, do Brasil e mesmo de Camarões, etc., por um outro viés, né, em oposição ao norte. Então, eu queria entender, assim, no campo da curadoria e de uma projeção de futuro, digamos assim, quais são um pouco suas ideias, assim, o que você acha, para qual caminho você acha que o vento vai te levar, para qual caminho você pretende pesquisar mais, enfim, não sei, fiquei curioso de perguntar isso. É uma boa pergunta, principalmente no final desse ano. até porque, só um instantinho, até porque tem uma hora na entrevista que você falou assim, ah, não, porque eu estou curador, não sei o dia de amanhã, etc., e tal. Então, eu queria entender um pouco mais, assim, isso tudo. Sim, sim, sim. Olha, na curadoria, meus planos principais é continuar trabalhando com esse tipo de patrimônio do sul, do sul global, acho necessário, acho muito interessante trabalhar com esse tipo de patrimônio estando no norte, acho até necessário para que certas ideias, certos cruces sejam diluídos, mostrando que, sim, existe um sabor a ferro extremamente luxuoso, extremamente complexo que é feito no sul global. Tenho muita vontade de continuar essa ideia de curadoria conectando a arte tradicional africana com arte contemporânea, seja de artistas africanos ou não. Tenho uma vontade imensa de conectar os saberes tradicionais do Camarões com os saberes tradicionais do Brasil, porque, se a gente faz uma linha quase reta, o Camarões está ali de frente, olhando para cá, tem que ser uma linha um pouco descendo, mas há uma conectividade, principalmente com o trabalho de miçanga, no Camarões, que eles chamam de pérola, acho até interessante o termo que é utilizado, porque é visto realmente como algo muito valioso e sempre foi na história, era muito caro você poder importar miçanga, que, aliás, se hoje no Camarões a gente tem essa arte tradicional onde cada miçanga é uma abordada uma por uma nos objetos e elas só eram utilizadas pelas famílias reais por conta de serem muito caras, muito valiosas, e terem um símbolo de poder muito grande, são obras que trazem uma ferida histórica muito presente, porque você aprecia a beleza dessas obras, mas, ao mesmo tempo, grande parte dessas miçangas que eram importadas da Europa eram trocadas contra escravos durante o período da escravidão, então acho interessante trabalhar, quero muito trabalhar nesse sentido e, se possível, conectando com o que é feito, o que foi feito no Brasil, que é um trabalho que já foi feito até, se não me engano, no Museu do Índio alguns anos atrás, antes do fechamento, e, como você muito bem percebeu, eu estou trabalhando com curadoria nesse momento, mas eu tenho muita vontade também de dar vida a esses outros trabalhos artísticos que estão ali hibernando nesses cadernos, mas, se possível, mantendo também a prática curatorial, então manter essas duas vias, não sei se duas, porque eu julgo e considero que o trabalho curatorial é um trabalho artístico também, então, vou alar os planos para os anos seguintes, depois da vacina. Maravilha! Vamos compartilhar aqui a imagem que você trouxe? Então, queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Essa é uma foto de um artista nigeriano e australiano que se chama David Uzoshuku, não sei se estou pronunciando bem. Eu me topei com essa imagem numa feira de arte contemporânea africana em Paris chamada K, Alsononez África, que é bem interessante, aliás, que me faz pensar um pouco na entrevista que você fez com o Rafael Mosqueira desse diálogo entre arte contemporânea, produção artística e feiras de arte contemporânea, que na França é algo muito fluido, não é visto com tanto tabu. E eu achei interessante ser atravessado por essa imagem nesse contexto, e ela me tocou muito porque é um corpo desse jovem menino, não sabemos de onde ele é, é um corpo negro, com uma... É uma certa organicidade, um movimento tão leve, tão humano nesse corpo, que o que me tocou foi justamente a capacidade que ele conseguiu, o artista, tanto o dançarino como o modelo, não sei, de humanizar esse corpo, que é algo que a gente... que eu julgo que a gente precisa fazer cada vez mais para a gente poder viver em sociedades um pouco mais agradáveis, humanizar esses corpos que são colocados de lado ou não considerados como corpos de valor. E eu acho que essa obra faz isso de uma forma maravilhosa. E o fogo? O que você acha do fogo? O fogo... Quando eu vi ela a primeira vez, eu achei que era um reflexo de uma luz que estava atrás, mas na verdade não. Se não me engano, ele faz parte de uma série do Davi Usoschuku, onde ele trabalha com referências a deuses da mitologia grega. Então aqui, se não me engano, essa obra se chama Plutão Ignite, Plutão Ignite. Então essa ideia de trazer o fogo na mão eu vejo como mais uma vez essa ideia de transmissão de uma certa sabedoria, de um certo conhecimento nesse fogo que está se apagando, está conseguindo sobreviver mesmo fora de uma fonte fixa. Não, é ótimo. A fotografia é incrível, muito bom. Não conheci o trabalho dele também. Ótimo, ótimo, ótimo. E, claro, também denota como você circula também por essa produção de arte contemporânea nesse continente tão gigante, tão cheio de narrativas, histórias e de artistas que é o continente africano. Danilo, para a gente terminar aqui, mantendo essa tradição, já que a gente falou tanto diversas maneiras em tradição aqui, vamos para essa pergunta surpresa, então a cada sete curadores que eu entrevisto eu giro a pergunta e você está sendo aqui um curador num número muito peculiar, você é o curador número 101 que eu estou entrevistando, então você vai ser, eu acho que, a quarta pessoa que eu pergunto isso, é, a quarta pessoa. Vamos lá. Digamos, em que ano você nasceu mesmo? 91. 91. Digamos, então, que você possa voltar no tempo, queria que você me dissesse um tempo, um contexto histórico, digamos assim, e um lugar do mundo, pode ser qualquer lugar do mundo, que você gostaria de ter vivido para acompanhar um pouquinho de perto, né, a cena artística desse lugar. Ou, enfim, dane-se a arte também, né, não precisa ter arte também, que bobagem, se quisesse acompanhassem, pode ser qualquer tempo, qualquer lugar, se eu pudesse voltar no tempo. Ai, excelente pergunta. Eu voltaria para o reino do Benin, na região da atual Nigéria, antes que os ingleses venham destruir todo o reino, porque nesse lugar existia uma produção artística de esculturas em bronze, que é e era impressionante, de uma fineza, de uma fineza, de uma ousadia técnica e também nas formas, e eu daria muitas, muito do meu tesouro para voltar nesse momento e ver essas esculturas nas ruas, nos palácios, naquela época, naquela época, antes da destruição colonial. Ótimo, muito bem, muito bem, muito bem pensado, e acho que é uma das poucas pessoas que saiu do Brasil também. Então, isso é interessante. você teve de tudo, teve o Renascimento, teve os anos 50, os anos 50? Os anos 50 no Rio de Janeiro, teve várias respostas. Danilo, eu queria agradecer muito, o tempo, a disponibilidade disso tudo, queria dizer também que foi, claro, um prazer, assim, conhecer a sua trajetória, as coisas que você fez também, e agradeço também aqui publicamente ao Renato Menezes, que é muito amigo seu, e, enfim, amigo meu também, há muito tempo, e aqui eu agradeço a indicação também nesse sentido, que sempre é válido, e desejar aí sorte e sucesso nos próximos passos, sejam eles quais forem, e acho que é isso, acho que é uma trajetória muito peculiar, e acho que é muito bacana também, como, enfim, como ela pode abrir muitas portas e diálogos, como você mesmo comentou, então só te agradecer e desejar tudo de melhor. Obrigado a você, Rafael, muito obrigado por esse convite, mais uma vez ao Renato também, pela indicação, pelas perguntas super interessantes, que me fizeram pensar em outras coisas ao mesmo tempo, voltar no tempo, e pensar também no futuro, e é isso, obrigado, e... bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com o Danilo Lovisi, que é curador, que vive em Paris, mas nesse momento está na hora dessa entrevista, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, então a gente agradece a isso, a presença virtual, sua escuta, ou visualização do vídeo, lembra que nesse canal, a gente tem dezenas de outras entrevistas, com outros curadores, que moram cada vez mais em lugares muito diferentes do Brasil e do mundo, então é isso, super obrigado, e até uma próxima.